A Tio Mandela Digital, a Rádio da Piramirada Boli, boli no Barque União Boli, boli no Barque União Ele é só o pote do Peru Ele é só o pote do Peru Joga, joga o cu Joga, joga o cu Joga, joga o cu Joga, joga o cu P-U-S, ninguém lhe capa nada Tem lança, tem balinha, rolê tudo tarada P-U-S, ninguém lhe capa nada Tem lança, tem balinha, rolê tudo tarada A Tio Mandela Digital, a Tio Mandela Digital Boli, boli no Barque União Boli, boli no Barque União Ele é só o pote do Peru Ele é só o pote do Peru Do Peru, do Peru Joga, joga o cu Joga, joga o cu Joga, joga o cu Joga, joga o cu P-U-S, ninguém lhe capa nada Tem lança, tem balinha, rolê tudo tarada P-U-S, ninguém lhe capa nada Tem lança, tem balinha, rolê tudo tarada Rádio Mandela Digital A Rádio da Piranhagem